Oi pessoal! gravando a partir daqui entre Adriana e Nicci Nicci e Adriana direto do Bar do Pé de Mangas Oi pessoal gente bonita, gente amiga, oh galera visitem o Bar do Pé de Mangas torre irmãos que você vai fazer lá, que você vai lá na região que negócio, o que você quiser caldo, caldo de caldo caldo de peixe, tudo que você quiser tem aqui Peixe frito Tudo que você quiser Se não tiver, só pedir o que ele faz Ele capricha Ele providencia A partida, entra aí Nício e Adriano, Adriano e Nício Quer narrar a partida? Se apresenta, deixa aí Esse sou o Gaivota, fala, eu sou o Gaivota Sem falar E quero narrar a partida Pronto, fala, se apresenta como você é Eu sou o Gaivota Esse sabe dos outros, mas sou eu Eu sou assim mesmo É o Gaivota Acompanhando a partida, hein? Fala alguma coisa, Gaivota Partida entre Adriano e Nício Nício e Adriano Olha Nício Quer ganhar da Adriano, né? Capricha, Nício Jogou bem, arrumou seu jogo Arrumou seu jogo É o canal Sinuque do Recanto Direto do Bar do Pé de Manga O que foi que ele fez? Virou? O que foi que ele fez? Virou? Olha, eu não Eu tava olhando aqui Não virou, né? Olha, mas pegou sua cara feia Pegou sua cara feia, né? Pegou sua cara feia É boa que eu vou fazer sua propaganda É o canal Sinuque do Recanto Direto do Bar do Pé de Manga Meu amigo Carlos Augusto Gente da gente A partir de entre Adriano e Nício Nício e Adriano Quer tá Adriano? Se não se perde Adriano Capricha É o canal Sinuque do Recanto Lutidor, Adriano Vixe É o coeninho Tomando Coca-Cola não É brama É nossa brama Do dia a dia, né? Foi, assim foi Ô Nício, ganhou? Ganhei claro, né? É, isso foi a Nício Uma partida rapidinho Três minutos